É um setor muito competitivo, o varejo de material de construção são aproximadamente 160 mil varejistas no Brasil inteiro. É uma competição muito dura, muito árdua, o que nos impõe primeiro um desafio é do lado da operação, acho que tem uma transformação contínua no lado da operação, começando pelo supply chain, várias inovações que a Telenorte está fazendo no sentido de integração melhor com os fornecedores, diminuir as taxas de ruptura, melhorar o atendimento dos pedidos por encomenda. Outro tipo de inovação com melhoria da performance de entregas nossas, a gente tem uma medição muito contínua, diária do nível de entregas, para que a gente tenha realmente atendendo os pedidos de uma maneira para satisfazer os clientes. E várias outras iniciativas para melhorar a operação, que é o que consome muito da nossa energia, muito do custo e que é essencial para que a gente consiga realmente entregar as nossas promessas para o cliente. Eu acho que tanto a TI como a logística são qualificadores importantíssimos e a gente tem investido bastante para continuar inovando e melhorando a operação. No que diz respeito ao atendimento do cliente, que eu acho que talvez aí seja o grande diferencial e realmente o que os clientes esperam quando chegam em uma loja da Telia Norte é ser acolhido, receber atenção e receber um atendimento, seja comercial, seja técnico, funcional, estético, ou seja, a gente lida muito com o consumidor final, principalmente, e muitas vezes esse consumidor vem sem assistência profissional nenhuma. Ele vem, a família resolve construir ou reformar e chega na nossa loja e quer aí escolher os produtos, entender o que ele precisa. Eu acho que a gente está investindo demais nessa questão do atendimento, qualificando os nossos vendedores com a ajuda dos nossos fornecedores que nos apoiam nisso aí de treinar, de sempre melhorar a questão do atendimento. Temos também alguns programas de relacionamento com os profissionais que também nos ajudam e ajudam os nossos clientes. Então, são várias formas de relacionamento. Recentemente lançamos a internet, o e-commerce, que é também uma outra forma de relação. A gente vê uma quantidade muito grande de visitas, estamos perto de um milhão de visitas por mês no site, que a gente sabe que o consumidor, antes de vir à loja, como acontece em outro tipo de varejo, principalmente um varejo que ele precisa realmente decidir entre, opção entre diversas alternativas, ele acaba visitando o site para ver o que ele vai precisar, para ter uma ideia de custo. E a gente sabe que a decisão final é na loja, mas essa forma de relacionamento a gente entende como importante para o cliente. Outras formas de relacionamento que a gente tem também, criamos a revista Telenorte, que está sendo também modificada, inovada, tem uma edição agora para ser distribuída nas próximas semanas, que a gente está investindo muito em conteúdo, ou seja, seja para realmente ensinar, instruir o cliente, como é que ele vai escolher uma torneira, como é que ele vai escolher um piso, dando as dicas, os critérios de seleção. Acho que essa questão do conteúdo, que também está sendo disponibilizada no site, é fundamental para que o cliente tenha realmente, conheça o portfólio de produtos e tenha mais segurança no processo de escolha dele. Tchau, tchau.